rapar NMP3 Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Baida, baida, berra em fio Que olha, que olha, que olha Que, bro Baida, baida, berra em fio Que olha, que olha, que olha Proto, pro Toh no PV P견�o иг Indogado por moleque Nós já pede o zap e sai puxando o CPF Isso aqui não é brincadeira, não tem caridade Só manda mensagem se for GF mais tarde Entrou na cal de papinho, meu parceiro eu corto logo Escreve meu nome na tua bunda e manda foto Isso aqui não é brincadeira, não tem caridade A moderação bane o porquê tá com vontade Ela entrou no servidor e viu o cargo da rap caos Mano, essa piranha quer sentar pro bala rato Falei bem, eu falo mal, mas valeu de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Eu entendo a recalcada que me ouvendeu Se eu fosse, elas também queriam ser Falei bem, eu falo mal, mas valeu de mim Eu não tenho culpa se você não é feliz Falei bem, eu falo mal, mas valeu de mim Falei bem, eu falo mal, mas valeu de mim Moleque, casante Moleque, casante Você sabe o que é ser abandonado por uma sociedade inteira E ser tratado pior do que cachorro, Harley Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, 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 dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza Falei bem a minha cidade Falei bem a minha cidade